Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e já logo de cara estou aqui mostrando os quadros e no meio deles tem dois quadros novos, temos o quadro do meu amigo Jabuti que todos vocês pediram, então eu fiz esse quadro aqui, ele que escolheu o desenho tal do quadro dele e temos aqui o quadro do senhor Madruga pessoal, eu coloquei uma foto real dele porque a textura é realista então temos que começar a adicionar quadros reais e nada melhor do que começar com o senhor Madruga e temos a porta pessoal, terceira tentativa de porta, vamos lá, então aqui temos esta porta aqui pessoal e eu quero saber o que vocês acham dessa porta, tá bom? Olha só, particularmente eu gostei muito dessa porta, opa, ela não é tão cartoon, mas também não é tão realista, mas eu gostei bastante e deixa eu tirar o quadro daqui e eu estou aqui com um bloco que eu fiz com a ajuda de um inscrito aqui ó, põe, sobe aqui ae ae esse bloco é o de tijolo, olha só que legal que ficou eu gostei muito, sério eu quero saber o que vocês acham desse bloco então vamos por ele aqui o tijolo eu ainda não mudei pessoal, pois eu não achei uma textura legal para o tijolo e já já vou explicar como vocês vão me ajudar a procurar e temos aqui um bloco que eu gostei muito, 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 muito o bloco de redstone olha só, ele está em na minha opinião, ele está em plena harmonia com o bloco de ouro do diamante e o bloco de redstone tá bom? então vamos lá pessoal como que vocês vão ajudar o Mano Spock aqui nos comentários vocês vão postar um comentário legal para o Mano Spock o seu feedback do vídeo de hoje e junto no final quando você terminar de postar você vai postar o o seu Skype aí o que eu vou fazer? algum dia da semana que vem ou amanhã não sei fica no Skype algum dia eu vou ligar para você e vamos conversar vamos colocar Didi aqui e nós vamos conversar vamos discutir como que vai ser os blocos e tal e eu vou estar anotando as sugestões eu vou tentar fazer isso com o máximo de pessoas possíveis então deixe seu Skype aí nos comentários mas junto com um comentário legal quem deixar um comentário legal desculpa mas eu vou dar preferência porque o cara tem uma ideia massa então é isso pessoal muito muito obrigado então vamos revisar aqui eu estou esperando o feedback da porta da nossa portinha do quadro do mano Jabuti do quadro do mano Seu Madruga do bloco aqui de tijolos não, não é tijolos ah é o bloco deixa eu ver o nome desse bloco aqui tijolos de pedra e do bloco de redstone tá bom pessoal? então é isso um forte abraço do Spock muito muito obrigado pelo feedback pessoal ah e no vídeo passado conseguimos bater a meta de 301 joinhas chegamos a 403 até a hora que eu olhei então vamos permanecer com 301 joinhas certo pessoal? então é isso ah e eu estava escutando a música de uma banda amiga minha é muito muito legal eu vou estar deixando aqui na descrição passem lá para dar uma uma checada tipo sempre estou falando dessa banda aqui é super como então um forte abraço para vocês um beijo do Spock fui pessoal ai quase cai vamos olhar aqui o negócio das texturas olha como está ficando bonito muitos blocos ah no vídeo que vem vai ter cachorro novo fui pessoal já assistiu o vídeo de ontem? ainda não? o que está esperando? clique na tela e veja o vídeo